E aí pessoal, continue se inscrevendo, compartilha, dá um like, comenta, passa para os amigos aí, tá certo? E muito obrigado, beleza? Ó, essa simbologia quer dizer aqui que você tem que desligar o motor quando tiver muito... Eu acho que há 10 minutos ela aparece, tá certo? Mas nada de problema não, beleza? É um alerta, evitar relento e tal, para evitar até para economizar também, tá certo? É... Aparece a simbologia no motor, parar o motor, com certeza para... Eu nunca procurei saber, mas com certeza para... Para... Para economizar, beleza? Então aqui é o painel, ó, painel da... Eu vou dar uma mexida aqui para ela apagar, quando você mexe na joystick, ó, ela apaga, ó. Entendeu? Fecheu aqui, ó, apagou, certo? Então, essa máquina é uma 240, tá certo? Elas são três velocidades, ó, ela tem três velocidades, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui, ó. Aqui onde você mexe aqui, ó. Primeira que está lá em cima, né? Primeira não, a primeira é essa aqui, ó. Primeira, a segunda e a terceira, tá? Mas o bom é trabalhar nessa aqui, que ela não roda muito. Essa aqui é que eu trabalho, quando é para rodar aí, coloca uma das duas ali, que é mais rápido, tá certo? Aqui, ó. Aqui. É onde você vai ver todas as funções que você vai precisar, ajuste e tal, ajuste de modo de economia, tá certo? Que é aquele que está no P lá, tal. É... Para ver luz mais clara ou mais clara. Mensagem para o utilizador, que é o que está em cima, tá certo? Aqui para você voltar, ó. Volta aqui. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Deixa eu colar aqui. E esse aqui, dá manutenção, ó. Manutenção. Essa já... Ela já não foi zerada, já está passando 999 horas a mais, tá certo? Essa máquina, quando saiu, era 250 horas as trocas, óleo de motor, tal, por 250, tá vendo ali, ó. 500 era filtro, combustível, tal, essas coisas. Tá certo? Agora eu acho que vem 500 para tudo, certo? Para ser na parte de óleo, né? Então, tá isso aqui, as simbologias e as mudanças, tá certo? Beleza? Aí você vem aqui, ó. Novamente. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí muda a hora, tá certo? Para a horímetro, tá certo? Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nesse aqui, esse que eu mostrei agora. Tá certo? Aí você quer sair nele, você aperta novamente, nesse aqui, ó. Você entra nesse aqui, para ver os ajustes. Aí quer voltar, aqui, ó. Certo? Nesse aqui. Aqui, ó. A velocidade, é o acelerador automático. Tem isso aqui, que a gente regula, para ter mais força, aquele da esteira. Quando começar a aparecer algum, algum alarme aqui, você pode anular o alarme aqui, que vai ficar batendo. É, para não ficar apitando aí, né? Dando o alarme. É, o limpador do para-briso, água do para-briso, né? Ventilador, né? Aumenta e baixa do ventilador. É, posições assim, para dentro, ar dentro ou ar para fora, né? O ar de fora, tá certo? Temperatura aqui, ó. Tá certo? Temperatura ambiente. E aqui você regula. Onde é que você quer sair? Se quer sair aqui na frente, o ar, quer sair ali e tal. Liga e desliga, tá certo? Com ar-condicionado. Se você quiser botar aqui com ar frio ou ar quente. E desliga, tá certo? E liga aqui, alto. Beleza? Não tem o que fazer. Tem mais coisa no painel, mas eu não vou passar agora, que eu não tenho tempo. Os caminhões já estão aqui, ó. Tá certo? Então, um abraço para vocês aí. É rápido, mas dá para você dar uma olhada rapidinho aí. E parando o vídeo, dando uma olhada. Dá uma olhada direitinho aqui, que é o painel, tá certo? Dessa comadre, tá certo? 240, mas tem né, 200 também. Eu não sei nem a 210 nova, tá? Mas a 220, 240, por aí vai, desse ano era aqui. Essa, para não me engano, a 2014, 2015. Beleza? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E vou ficar aí os 3, 4 dias sem botar vídeo, que vai ter uma parada, tá certo? Por causa do carnaval. Eu não sou de carnaval, mas vou estar em casa descansando. Beleza? Fiquem com Deus aí. Esse é o painel, tá? Espero que vocês lembrem aí. Tá certo? Ó, bem facilzinho. Já faltou esse de hoje aqui pra cá, mas uma hora aí, se der, eu faço. Beleza? Temperatura de água, hidráulico, né? Aqui, ó, o símbolo de água, hidráulico. E o combustível, tá certo? Esse daqui é emissão de poluente. Quando você acelera e aumenta aqui, ó. Emissão de poluente do motor, tá certo? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí. E aí E aí E aí